Essas imagens que você está acompanhando aí na tela, onde mostra o túmulo do ex-cantor João Paulo, que fazia a dupla com o cantor Daniel, foi registrada pelo youtuber Kaya. Só para recordar, pessoal, João Paulo perdeu a vida em um acidente quando voltava de um show na noite do dia 12 de setembro de 1997. Do carro importado comprado há um mês, sobrou apenas um pedaço. João Paulo morreu carbonizado logo depois de perder o controle da direção e capotar várias vezes. A causa do acidente seria o estouro de um dos pneus. João Paulo tinha saído de um show em São Caetano, na Grande São Paulo, para visitar a família na cidade de Brotas. O segurança, que conseguiu sair do carro antes do incêndio, disse que João Paulo quis dirigir porque não tinha sono e pegou o volante poucos quilômetros antes do acidente. Ele conta os momentos de desespero que passou. Eu não o via e nem via, eu não conseguia ver ele. Então começou a parar caminhoneiro, parar caminhoneiro e eu pedi o extintor de incêndio. Começou a juntar incêndio e eles vieram com o extintor, eu peguei o extintor, coloquei o extintor no carro, apertei o botão e o carro explodiu, não teve como, não tinha, não teve, não pude fazer nada. Daniel, o parceiro há 17 anos, não se continha. Foi um momento muito difícil, como se eu perdesse o meu próprio irmão, o braço direito que eu tinha. Vou deixar um trecho do vídeo mostrando os detalhes e como está bem cuidado o túmulo do escantor. E quem quiser ver este vídeo completo no canal do Caia, deixarei o link nos comentários deste vídeo. atentos. Aí galera, ele se encontra nessa rua, depois eu vou estar mostrando para vocês como é fácil de achar, se alguém se interessar, vem visitar ele, tá bom? Também se baseia por um coqueiro, bem grande aqui, a sepultura dele está bem em frente. Olha aí galera. José Henrique dos Reis, nascimento dia 28 do 7 de 1960 e faleceu dia 12 do 9 de 1997. Olha aí galera, João Paulo, a nossa eterna gratidão, né? Aqui também tem, fizeram homenagem a ele, ó. E ali tem a foto dele galera, vou aproximar um pouco. Bem triste né galera, João Paulo fazia a dupla com o Daniel, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês como é fácil chegar galera, onde que ele está sepultado. Olha aqui, vocês podem se basear por essa caixa d'água, tem um portão de entrada aqui, ó. Olha aí o portão de entrada, né? Tem a caixa d'água, tem uma rua bem em frente do portão, a segunda rua, a terceira rua é a dele, ó. Tem essa sepultura muito bonita, ó, é de esquina aqui e a sepultura dele está bem de frente com o coqueiro. Tchau. 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 Tchau.